Novas Cartas Portuguesas é uma obra literária das escritoras Maria Isabel Barreno, Maria Tereza Horta e Maria Velho da Costa, publicada em 1972. Mulheres de forte presença intelectual e política, as autoras ficaram conhecidas internacionalmente como As Três Marias. Maria Isabel Barreno nasceu em Lisboa, na freguesia do Socorro, em 1939. Entrou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde se licenciou em Ciências Histórico-Filosóficas. Dedicou-se à causa do feminismo, tendo feito parte do Movimento Feminista de Portugal. Maria Tereza Horta nasceu em Lisboa em 1937. Frequentou o Liceu Dona Filipe Adelincastro e estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Dedicou-se ao cineclubismo, ao jornalismo e à questão do feminismo. Foi também chefe de redação da revista Mulheres, a convite do Partido Comunista Português, a qual foi militante durante 14 anos. Maria Velho da Costa nasceu em 1938 em Lisboa. Licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tornando-se depois professora no ensino secundário e presidente da Associação Portuguesa de Escritores. As autoras conheceram-se através do jornalismo e das entrevistas que realizavam, tornando-se frequente que se encontrassem uma vez por semana para almoçar. Num desses almoços, a ideia de escreverem juntas surgiu. A obra reúne cartas, ensaios e poemas, alternando entre o uso das línguas portuguesa e francesa. Inspira-se nas famosas Cartas Portuguesas, uma obra clássica francesa do século XVII. Esta obra é composta por cinco cartas, supostamente escritas por uma freira portuguesa de nome Mariana Alcoforado. Nos anos 70, a publicação das novas Cartas Portuguesas assumiu um papel central na queda da ditadura dirigida por Marcelo Caetano. Na obra são denunciadas as várias opressões a que as mulheres estavam sujeitas, nomeadamente casamento, maternidade, sexualidade feminina, o sistema judicial que perseguia as melhores escritoras, bem como a guerra colonial e a violência fascista. A Secretaria de Informação viria a apreender e censurar a obra apenas três dias depois de ser lançada. Desta censura, inicia-se um processo de julgamento em 25 de outubro de 1973, em que as autoras foram acusadas de pornografia e ofensa à moral do país. O processo durou até ao 25 de abril de 1974. O conteúdo desta obra literária é ainda relevante nos dias atuais, não tendo sido superados por completo os problemas enfrentados pelas mulheres portuguesas, seja na primavera marcelista, seja após a Revolução de 74. O sistema patriarcal ainda impera muitas vezes de forma avulada em Portugal. Ainda há muito que ser feito para ultrapassar as condições de inferioridade impostas à mulher contemporânea.